Uma briga de irmãos deixou uma vítima ferida na noite deste sábado no Conjunto Riviera, em Cascavel. Conforme informações repassadas no local, os dois irmãos começaram uma discussão quando um deles foi atingido por golpes de canivete e garrafadas. Socorristas do SAMU foram acionados para atender Lorival Ribeiro da Silva, de 42 anos. O agressor fugiu do local antes da chegada das equipes. A polícia militar foi acionada para registrar a ocorrência e fazer buscas pelo suspeito. Julia Neres para Tarobar News. A polícia militar foi acionada para registrar a ocorrência e fazer buscas pelo suspeito.